Pessoal, aqui são os manuscritos dele, né? Aqui, ó, tô dando um reflexo, é uma edição do livro Os Trabalhadores do Mar. 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 O que é isso? Tá dando reflexo Tá dando reflexo É a cama onde ele dormia Pequenininha, né? Eu bati foto aqui Aquela vez A foto ficou escura É a cama onde ele dormia Pessoal, aqui São os manuscritos dele, né? Aqui, ó Tô dando um reflexo É uma edição do livro Os Trabalhadores do Mar Muito bom esse livro Na verdade é toda obra do Vitor Hugo É maravilhosa, né? Olha a letra dele Que legal Ele sentado aqui numa foto É que tá dando reflexo Porque tem um vidro Muito legal, né? Esse quadro é sensacional É que tá dando reflexo Eu comecei a olhar pra esse quadro Fiquei emocionada Não consegui ficar olhando muito não Onde você anda? Parece que tá olhando pra você, né? Tá sensacional Eu sei Obrigado. Obrigado. Muito legal esse lugar, né? Nossa. É muito legal. Essa é a casa de Vitor Hugo, gente. Na verdade, é um apartamento, né, que é só. Fica aqui na Plácio Pessojo. Não sei como é que fala direito, mas... Muito legal. Isso aqui vale a pena a visita, porque... Quem não gosta de Vitor Hugo, né? Agora é gostar de vir aqui. E é grátis, não paga nada. Vai entrar.